Deus sempre trata com um indivíduo. Dois homens têm duas ideias. Nunca houve dois profetas maiores na Terra. Profetizando ao mesmo tempo. Olhe para trás e veja se houve. Não, senhor. Confuso demais. Ele tem de conseguir um homem completamente rendido. E usar essa pessoa. Ele procura por essa pessoa. Mas haverá um algum dia. Alguém que o ouvirá. Palavra por palavra. Não importa o que qualquer um diga. Ele nunca se afastará dela. Isso mesmo. Ele esperará. Não assim diz o Senhor. E então não se moverá até então. Ele será adequadamente vindicado. Você irá. Agora, o mundo de fora odiará isso. Mas a semente eleita. A semente predestinada. Como houve nos dias de Jesus. Quando essa luz lampejar. Essa semente virá à vida rapidamente. Ela conhecerá isto. Ela entenderá isto. Não se terá de dizer uma palavra acerca disto. Essa semente que você precisa. Ao dia domina. Ela se sentirá tudo. Assim. Ela se sentirá tudo. E aí. 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 Obrigado.